Me guarda no coração, me guarda no coração Porque aqui desde o ponto, você não vai ter mais Me guarda no coração, me guarda no coração Você já me teve na sua mão, não vai me ter mais Só que se você quiser, eu quero Se sem me pegar, na guarda abaixar Se falar no pé do ouvido, eu já tô lá Só que se você quiser, eu quero Se sem me pegar, na guarda abaixar Se falar no pé do ouvido, eu já tô lá Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que liga